E não não podes chorar na lata, não não podes chorar na lata, como a nossa trilha, ouve-me aqui neste aparte, sou um nerd de ser interesse. Açou, nunca, sempre interlou a lata, se quer ser a má sura estação? Sabe a má sura estação, amai as duas pessoas e pastoras? E aí, se quer ser a má sura estação, naqueles dito, sabe a má sura estação? Sempre, 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 sempre. Sirem a sua e mora a mim, sirem a cá da minha mão a minha pele, O que é isso? 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 O que é isso?